A Câmara Municipal de Maringá fez uma consulta pública ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná sobre a possibilidade de garantir aos vereadores da cidade o pagamento de 13º adicional de férias. Há desde 2017 uma decisão do Supremo Tribunal Federal que não impede o pagamento desse tipo de benefício aos edis de todas as casas legislativas do país. No ano passado, entretanto, essa mudança não poderia ser feita, já que a Lei Complementar 173 impedia o aumento de despesas com o pessoal durante todo o ano de 2021. Com o novo ano, surge novamente a possibilidade de propor esse tipo de mudança nos vencimentos dos vereadores. Quem, Rafael? Olha, é uma coisa complicada, né? Porque, veja, o vereador trabalha duas vezes por semana. Ah, não, fora aqueles blogueiros, né, que ficam no Facebook o tempo todo fazendo live. Mas aí vai depender se eles estão trabalhando mesmo na Câmara dos vereadores e trabalhando também pela Câmara e pela população, né? Mas agora, realmente, 13º e um terço de férias, você tem certeza disso? Tem certeza? Será que a população vai aprovar? Será que é necessário? Vocês estão passando fome? O que está acontecendo? Se vocês estão passando fome, temos inclusive aí a Casa da Sopa ali, né? Você pode ali comer ali por R$3, está disponível para qualquer pessoa. Então, acho que os vereadores precisam dar uma maneirada. Não vem procurar situação para aumentar a salária, não. 13º e um terço de férias. Aí, acho que já é um pouco demais. A não ser que vocês prefiram, óbvio, trabalhar de segunda a sexta, né? Ô, Luiz Neto, é mais prudente nesse momento garantir esse... Eu não vou colocar benefício, né? Um direito foi... O Supremo Tribunal Federal disse que não há problema nisso, mas gera um aumento de despesa. Melhor aumentar a despesa garantindo o 13º e o 13º de férias ou aumentando o número de vereadores para a cidade? Ô, Vitor, com sinceridade, é claro que gera um aumento, mas a Câmara tem direito a uma porcentagem do orçamento municipal, que gira na Casa dos Milhões. 5% do... Hoje daria 50 milhões, uns pouquinhos. Da Casa dos Milhões, né? Então, assim, a Câmara devolve muito dinheiro, muito dinheiro todos os anos para a Prefeitura, que acaba virando, atendendo aí demandas, muitas vezes, dos próprios vereadores. No quesito jurídico, realmente não teria problema, mas é preciso verificar todas essas questões, as possibilidades, ouvir a população, né? Acredito que, por enquanto, está no campo das ideias, não foi proposto, mas os vereadores vão caminhar nessa linha. Questionaram a legalidade, é porque tem um interesse, e acredito que eles vão seguir essa didática. Vitor, lembro sim. Então, vamos voltar para o tema hoje. Mas voltando aqui ao assunto dos vereadores, 13º, enfim, né? Eu acho o seguinte, eu vou concordar com o Kim e com o Ângelo. A gente sabe que vários vereadores, inclusive, acumulam outras funções, né? Na verdade, ser vereador não é bem um trabalho, né? Apesar que dá trabalho, mas não como a gente, né? Não o trabalho tradicional de segunda a sexta, enfim, como o Kim falou. Então, a gente tem ali delegado, a gente tem professora, enfim. Aquela atividade não é uma atividade como as outras, de um trabalhador que acorda, pega a condução, fica ali, né? Bate o ponto e vai embora. Então, eu acho que, concordando agora com o Ângelo, é legal, mas é sem noção. Então, essa questão de pedir 13º, enfim, esse tipo de benefício, né? Férias remuneradas, enfim. Acho que isso é para o trabalhador comum, que bate ponto, que está ali todo dia e tudo mais. A gente sabe que muitos ali, eles gostam de um passear e tudo mais. Até perguntei na questão aqui sobre os pronto-atendimentos, né? Essa ausência de materiais e essa demora de atendimento. A gente tem muita gente reclamando. Quantos deles foram lá na UPA Zona Sul? Quantos deles conversaram com a população e estiveram lá? A gente não sabe. Então, eu acho que realmente é sem noção. Agnaldo Vieira. Olha, bom, eu vi pelo menos a minha amiga Cris Lauer lá na frente da UPA, fazendo aquela... Aquela converseira, mas assim, só que não resolve nada, né? Mas, pelo menos, esteve lá à frente gravando o seu vídeo. Eu acho que o aumento de subsídio e também o aumento de número de cadeiras na Câmara até hoje não passou. Com certeza, o pedido de 13º e férias, isso mesmo que o Tribunal dê como legal, não vão conseguir, né? Coisas mais importantes para a Câmara, como o aumento do número de cadeiras, com a pressão da sociedade, eles baixaram a bola, ficaram com medo e não fizeram essa alteração, que pode até ser interessante. Com certeza, 13º, se eles colocarem isso em votação, a sociedade aqui em Maringá vai para cima e aí eles não vão conseguir. Será mais uma perda para a Câmara Municipal.